Em Lucas 23, 46, nós observaremos o cenário da crucificação e morte de Cristo. E essa crucificação e morte de Cristo nos trouxe alguns benefícios imerecidos, ou seja, benefícios que nós não merecíamos receber. Depois de ter recebido a sentença da crucificação, Jesus vai caminhar pela via dolorosa. Ele estava enfrentando isso por você e por mim. E no meio deste caminho, vendo que Jesus já estava sofrendo muito, os soldados colocaram um homem chamado Simão Sireneu para auxiliá-lo a carregar a cruz dele até o Golga. Depois de ter sido acusado, depois de ter sido sentenciado, depois de ter sido zombado e até mesmo espancado, e depois de chegar até o Monte Calvário, agora Jesus Cristo vai ser crucificado no meio de dois ladrões. Ladrões esses que em Mateus 27, versículo 44, vai nos dizer que os dois zombaram de Jesus. Mas a diferença desses dois ladrões que zombaram de Jesus é que um se arrependeu enquanto teve a oportunidade. Já o outro pereceu, se perdeu, não se arrependeu e acabou partindo para uma vida sem Cristo. Depois de tanto já aguentar sofrimento, agora Jesus Cristo vai dizer umas palavras lindas e interessantes. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele ainda vai dizer, agora está com sua... O primeiro benefício que nós temos com a morte de Cristo na cruz foi a vida eterna ao lado do Pai. A partir do momento em que a gente acabar a nossa missão aqui na Terra, a partir do momento em que a gente permanecer fiel até a morte, ou até a partir do momento em que a gente permanecer fiel até o arrebatamento da igreja, quando Cristo virá buscar a sua morte. O segundo benefício que nós temos é o benefício que nós podemos aproveitar a cada dia, que é entrar no santo dos santos, que é entrar na presença de Deus. E você só obteve esses dois benefícios porque alguém teve que pagar um preço alto por você. E esse alguém foi Jesus Cristo.